O final de ano é geralmente o período em que o movimento no comércio registra a maior alta. E isso também traz boas oportunidades para quem deseja trabalhar. Mas este ano o número de vagas deve ser menor, uma queda de até 38%. A Fecomércio apurou que pelo menos 9.500 vagas devem ser geradas no Rio Grande do Sul em caráter temporário. Mas o estudo também aponta uma redução de 38% no número de empregos. Essa queda na expectativa de contratação se deve à instabilidade econômica que o Brasil está vivendo. E para esse economista, além do número de postos de emprego ser menor, as vagas temporárias não devem mais ser uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. A previsão de empregos para este ano vai ocorrer sim, como eu já disse, mas em volume menor e vão ser realmente temporários. Não vai acontecer aquele fenômeno que acontecia nos anos anteriores, que a pessoa ia lá, pegava emprego temporário, começava a trabalhar e o patrão empregava. Segundo a estimativa da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a expectativa de redução de 28% no número de vagas para empregos temporários neste ano. Ano passado, 25 mil vagas foram abertas. Este ano, somente 18 mil. Aqui no Cine em Novo Hamburgo, por enquanto, não há vagas para empregos temporários. Nos atendimentos realizados hoje, 51 atendimentos ao total, somente 11 pessoas estavam à procura de trabalho. O coordenador do Cine acredita a maior qualificação das pessoas que estão atualmente empregadas, a queda no número de temporários. Hoje, todo o comércio tem já o seu quadro de funcionários, e isso está muito estável, devido ao pessoal que tem sido efetivado com capacitação profissional. O comércio é o setor que mais gera empregos nesse período, mas seguindo as tendências das pesquisas, o número de temporários em Novo Hamburgo pode cair pela metade em comparação com 2013. Vai ser muito poucos funcionários temporários para as lojas. Vai ser em torno de uns 50% a menos do que no cotidiano dos anos para os anteriores. Para quem conseguir conquistar uma das vagas de temporários previstas para este final de ano e quer ser efetivado, Lutero dá a dica. Então ela tem que se vestir realmente a camiseta. Quem veste a camiseta, que vai atender principalmente no comércio, atender o público, ela tem que entender que ela tem que fazer o melhor. Ela tem que atender a pessoa como ela gostaria de ser atendida para início de conversa, o seu cliente e tudo mais. E o empregador, lógico que ele vai possibilitar que essa pessoa possa ser efetivada.